E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos relembrando 12 anos atrás onde os humanos descobriram a existência de ambas as espécies, vampiros e lycans. Eles começaram a caçá-los, saqueando cada cidade, e usaram munição de nitrato de prata e raios ultravioleta para destruir todos os lycans e vampiros que encontraram. Em uma certa noite, Selene luta contra os soldados em um prédio alto, eliminando-os um a um com facilidade. No entanto, quando chega ao cais, ela vê homens armados prontos para atacar Michael. Selene chama seu nome para avisá-lo do perigo ao redor. Alertados da presença dos homens armados, Michael se transforma em sua forma híbrida de vampiro lobisomem, mas um homem o atinge com uma bala de prata, fazendo-o cair na água. Selene pula atrás dele, enquanto as balas voam ao redor deles. Ela alcança Michael e tenta acordá-lo, mas sem sucesso. Os inimigos jogam um explosivo UV especial na água, e quando ele explode, a força separa os amantes enquanto flutuam inconscientes no mar. Ferida, Selene ouve um homem ordenar aos soldados que coletem seus corpos antes de perder completamente a consciência, e ser congelada depois disso. Com o passar dos anos, Selene acorda em meio a um caos que a cerca. Alguém ativa a sequência de descongelamento em sua câmara criogênica e o gelo começa a derreter. A assassina bate contra o vidro, se liberta e cai sem roupas no chão. Selene olha ao redor para o quarto desconhecido e se pergunta onde poderia estar. Enquanto isso, as pessoas no laboratório entram em pânico após a fuga do sujeito 2, que eles temem ter fugido da instalação. Para aumentar a confusão, o sujeito 1, Selene, finalmente está vestida e escapa de sua sala trancada. Do laboratório principal, o Dr. Jacob Lane ordena a seus homens que a gazeiem com uma alta dose de fentanil para colocá-la de volta ao sono. No entanto, Selene o supera quando percebe o vidro unidirecional e se choca através do teto no laboratório principal. A vampira imediatamente detém um dos médicos perguntando onde está Michael. Quando outro médico a esfaqueia no ombro, ela retalha quebrando o braço dele e esfaqueando sua cabeça. Enquanto procuram a saída do prédio, Selene neutraliza vários guardas usando sua rapidez e uma pequena lâmina. Ela pula pela janela ao ouvir um homem impedir os guardas de atirarem nela sob as ordens do Dr. Lane, acreditando que ela os ajudará a rastrear o sujeito 2. Após se segurar na traseira de um caminhão que passa, ela se vira e lê o nome da instalação no lado do prédio, chamada Antigen. Mais tarde, Selene invade uma loja e pega um sobretudo. Ela nota um conjunto de dentes de vampiro e lobisomem à venda em uma vitrine de vidro, o que a confunde. A vampira retorna ao cais, mas o encontra abandonado. Um guarda-chama e informa que é uma área fechada. Selene pergunta há quanto tempo está assim e o homem diz que está condenado a 12 anos, quando a purga começou. Mais tarde, Selene conecta telepaticamente através dos olhos de outra pessoa, olhando para um homem mutilado ofegante de dor. Convencida de que é a visão de Michael, ela se apressa para localizá-lo. Enquanto isso, a polícia cerca o mesmo homem mutilado que Selene viu. O detetive Sebastian e seu detetive Junior Johnson estão investigando a possibilidade de um Lycan ter sido o responsável. Sebastian diz a Johnson que já faz anos desde que viram um Lycan e duvida que um tenha sido o culpado. Em seguida, ele recebe uma ligação sobre um incidente na Antigen. Sem o conhecimento deles, Selene observa de cima e desce quando os detetives se dispersam do local. Entre os espectadores, um homem com um olhar atencioso a percebe e a segue silenciosamente. Na Antigen, o detetive Sebastian chega e pergunta ao Dr. Lane, proprietário da corporação, se está tudo bem, já que ele recebeu um relatório de testemunha de que algo havia escapado de seu laboratório, o que o médico nega. Ele diz ao detetive que teria informado as autoridades sobre qualquer incidente grave, já que a segurança pública é a principal prioridade da empresa. O médico tenta obter simpatia de Sebastian, afirmando que perdeu seu filho para um Lycan. Mais tarde, quando Sebastian retorna ao seu carro, Johnson mostra a ele uma foto de Selene escapando do prédio da Antigen, provando que o Dr. Lane estava mentindo. Enquanto isso, Selene visita o homem que a deixou partir, perguntando se o sujeito 2 é um híbrido, o que o homem confirma. Ele também acrescenta que ela e o sujeito 2 estão conectados de alguma forma, pois tem a capacidade de ver através dos olhos um do outro. Depois que o homem responde a todas as suas perguntas, a vampira o joga sem piedade para fora do prédio, e ele cai em um carro na rua. Enquanto Selene sai, ela tem outra visão da pessoa escapando da polícia por um duto de ventilação. A assassina corre para o local, enquanto o homem chamado David a segue. Depois de entrar no duto de ventilação, o homem perde de vista Selene e vê Lycans rondando. Ele imediatamente tenta se esconder, mas Selene o pega. A vampira exige saber por que ele a está seguindo, então David muda a cor de seus olhos para mostrar que ele também é um vampiro. David fala sobre a situação atual da diminuição do número de corvios de vampiros e dos poucos Lycans restantes que recorreram a espreitar pelos túneis subterrâneos. Durante a conversa, outra visão vem para Selene. Desta vez, a pessoa está sendo atacada por Lycans, sendo encurralada em um beco sem saída. Temendo pela segurança de Michael, ela corre apressadamente para resgatar a pessoa, derrotando facilmente os lobisomens. Ao alcançar o corredor sombrio, Selene encontra uma garota encolhida contra uma parede em vez de Michael. David e Selene levam a garota com eles, e o homem sugere levá-los de volta ao seu covil. Selene está dirigindo a van com David no banco da frente enquanto a garota assustada está no banco de trás. De repente, três Lycans os perseguem, deixando um rastro de destruição em seu caminho enquanto tentam desesperadamente alcançar o veículo. Os três lobisomens alcançam a van apesar dos melhores esforços de Selene para evitá-los. Quando uma das criaturas entra na van e morde a garota, ela se transforma em um híbrido, surpreendendo Selene. Após subjugar com sucesso seus agressores, Selene pede para David dirigir o restante do caminho enquanto ela cuida da garota ferida cujo ferimento não estava cicatrizando. Enquanto isso, o detetive Sebastian está investigando Selene por meio de fotos e imagens de vigilância. A garota diz que os médicos disseram a ela que era órfã, mas por causa de sua conexão psíquica com Selene, sujeito 2 ou Eve, nunca acreditou em nenhuma de suas mentiras. Um dia, ela ouviu o plano dos médicos para acabar com sua vida e que sua mãe estava em uma das câmaras, levando Eve a acordar Selene de seu sono. Selene percebe que Eve é sua filha com Michael, e ela deu à luz em cativeiro. No entanto, Selene se sente distante do ritmo acelerado das informações que se desenrolam e em vez disso, friamente pergunta a sua filha sobre a localização de Michael. Surpresa pela indiferença de sua mãe, Eve diz que não faz ideia de onde ele está, levando Selene a acessar a força sua memória bebendo seu sangue. Mais tarde, eles entram em um covil subterrâneo e David deita Eve no altar, pedindo aos outros que chamem Olivia uma curandeira. Um vampiro mais velho, Thomas, aparece e repreende David por trazer Selene para o covil deles. O líder vampiro e pai de David aponta que Selene é a principal razão para a quase extinção dos vampiros, porque ela traiu sua espécie e matou dois anciões por um híbrido. David defende Selene, dizendo que foi o próprio clã deles quem traiu a assassina. Então Olivia chega e trata apressadamente de Eve. Olivia diz que a garota está fraca e sugere alimentá-la. Ela oferece seu próprio sangue a Eve, que hesita em beber, mas eventualmente consome antes de cair inconsciente. Testemunhando a singularidade de Eve, Thomas questiona a identidade da garota, pois ele conhece o amante híbrido de Selene. No entanto, Selene se recusa a responder e diz a ele que sairá com sua filha no dia seguinte. Mais tarde, Selene considera dolorosamente a possibilidade do desaparecimento de Michael, enquanto permanece confusa sobre a existência de sua filha. Então David se junta a ela e diz que sabia de sua identidade como uma assassina. Selene agradece ao vampiro por sua ajuda em resgatar sua filha, apesar de seu conhecimento sobre o que ela é. Ele pede a ela para ajudar a treinar os jovens vampiros para proteger o covil, mas Selene o avisa que Thomas não permitiria isso. David acredita que há necessidade de mudança para garantir a sobrevivência de sua espécie. Ele pede a ela para levá-lo junto quando partir. Enquanto isso, Eve acorda de seu sono e vagueia pelo corredor vazio. Thomas aparece subitamente atrás dela e diz que conhece sua verdadeira identidade. Mais tarde, Thomas os informa sobre a quase extinção dos Lycans devido a sua tola retaliação aos humanos, o que o convence ainda mais a evitar qualquer conflito. Os dois homens discutem e David acusa seu pai de ser um covarde, enfurecendo Thomas. Enquanto isso, Eve corta o braço e observa os ferimentos cicatrizarem rapidamente. Quando Selene entra, ela imediatamente diz à filha para parar o que está fazendo, mas Eve confessa que o tratamento frio de sua mãe a magoou. Abrindo-se, Selene diz que ainda está lidando com o fato de ter uma filha e que Michael, o amor de sua vida, se foi. A vampira explica ainda que seu coração não está frio, mas partido, fazendo Eve aceitar o pedido de desculpas de sua mãe. De repente, um barulho alto ressoa pelo covil e Eve fica alerta, afirmando que intrusos chegaram. Selene diz a ela para ficar no quarto trancada enquanto ela sai para se juntar aos outros vampiros. Os vampiros combatentes se preparam sob a liderança de David para antecipar o ataque dos humanos enquanto Thomas leva os outros para a segurança. Selene planeja escapar com Eve para atrair os humanos enquanto David se prepara para lutar. No entanto, eles são surpreendidos ao se depararem com múltiplos Lycans em vez de humanos, pegando-os desprevenidos. Os lobisomens rapidamente subjugam os vampiros que estão em desvantagem. Enquanto David luta contra um Lycan, alguns vampiros conseguem escapar, porém o vampiro sem ajuda acaba sendo mordido pela besta. Felizmente, Selene se aproxima com Eve e ela mata a criatura. Em seguida, ela pede ajuda dele para proteger sua filha enquanto ela vai lutar contra os Lycans restantes. De um túnel coberto por uma cortina fina, Selene ouve um rugido ressonante. Uma sombra colossal aparece diante dela e do túnel emerge um Lycan anormalmente gigantesco. O Lycan ataca Selene com sua força monstruosa. A assassina consegue ferir a criatura, mas ela não é páreo para a imponente besta. Selene desmaia depois de receber um golpe maciço do monstro. Momentos depois, Selene acorda e descobre que Thomas entregou sua filha aos Lycans para cessar a luta. Selene tenta perseguir Eve, mas é tarde demais. Selene retorna ao Covil, onde Thomas acupa por outro declínio do Covil e pela morte de seu filho. Enfurecida, Selene diz ao vampiro mais velho que Eve é a única descendente direta viva de Alexander Corvinus, o pai fundador. E ela teme o pior e o que os lobisomens farão com a garotinha. Ela acrescenta que Thomas é o responsável pelo fracasso de sua espécie, porque pelo menos David sabia que por Eve valia a pena morrer. Ela faz uma incisão no torso de David, corta sua mão e a insere no corte. Aperta o coração sem vida de David e o traz de volta à vida. David acorda ofegante, surpreendendo os vampiros restantes. Mais tarde, Selene mantém o detetive Sebastian na mira e ela se pergunta por que o homem não parece surpreso depois de ela dizer que um covil de vampiros foi atacado por Lycans na noite anterior. Sebastian a convida para o escritório dele, contando sobre sua suspeita quanto ao poder dos lobisomens no governo. No entanto, Selene ao examinar os arquivos tem uma teoria diferente e pensa que a Antigene pode estar por trás de tudo. Os dois planejam e se preparam para salvar Eve dos Lycans. A caminho da Antigene, Selene descobre que a esposa do detetive era uma vampira que tirou a própria vida se banhando ao sol por causa da purga. Selene agora entende por que o detetive é simpático à causa dos vampiros. Fora do prédio, Selene entra na cabine do elevador enquanto os guardas entram em pânico e soam um alarme, surpresos que a vampira está atacando a luz do dia. Enquanto isso, o Dr. Lane está se preparando para operar Eve, planejando colher seus órgãos para usar seus genes para criar uma vacina de prata. A operação é interrompida quando Selene ativa as bombas de gás de prata em todos os andares. Enquanto Selene entra matando os Lycans, o Dr. Lane ordena transportar as pressas Eve inconsciente e manda o seu filho Quint perseguir a vampira. Ela corre para alcançar sua filha enquanto Dr. Lane e seus homens a transportam para Havan no estacionamento subterrâneo. Enquanto isso, Sebastian observa os acontecimentos pelos monitores de CCTV enquanto se comunica com Selene sobre o paradeiro de sua filha. À medida que a luta entre Lycans e Selene se intensifica, o sinal de comunicação entre os dois fica intermitente. Derrubando qualquer Lycan que apareça em seu caminho enquanto alcança sua filha, Selene vê uma câmara criogênica envolvendo Michael. Com o perigo iminente para a vida de Eve, Selene só pode atirar no vidro para deixar o vapor gelado escapar, esperando que isso descongele eficazmente seu amante adormecido. Um Lycan a empurra no poço do elevador, mas ela o mata. Quint se aproxima do local e usa seu poder, e transforma sua mão para romper os cabos do elevador e o fazer cair sobre Selene. Contudo, ela enfraquece a base do elevador e sobrevive ao impacto. Enquanto isso, o detetive não conseguindo seguir a vampira, ele pega sua arma e dirige até o subsolo, pretendendo parar os Lycans. No subsolo, Dr. Lane tem Eve na van e está pronto para escapar, quando Sebastian chega de repente e atira no motorista da van. Dr. Lane agarra o volante e continua dirigindo. Sebastian informa Selene que a van está a caminho do estacionamento do primeiro nível, para onde ela imediatamente se dirige. Enquanto isso, Quint se transforma em sua forma bestial de Super Lycan, revelando que ele era o monstro lobisomem que atacou o covil. Momentos depois, Selene alcança a van e a derruba usando sua força. Ela derrota dois Lycans quando Quint aparece. Enquanto os dois batalham, Quint tem uma clara vantagem de tamanho, enquanto Selene tenta superar o lobisomem com sua agilidade e habilidades de combate. Enquanto isso, o detetive Sebastian finalmente chega ao estacionamento do primeiro nível e atira no Dr. Lane, que está tentando levar Eve embora. No entanto, o médico, que já testou a vacina de prata em si mesmo, não é incomodado pelas munições do detetive. O médico joga o detetive para o lado com relativa facilidade. Enquanto o Dr. Lane está prestes a encerrar a vida do detetive, ele ouve Eve rosnando para ele em sua forma híbrida. Enquanto isso, Selene tem dificuldade em derrotar a besta gigante e ver reforços inimigos através de um monitor. Simultaneamente, Eve está tendo uma luta brutal um a um com o Dr. Lane, que também se transformou em sua forma Lycan. De repente, David aparece com uma espingarda na mão e acerta o rosto do monstro. Reforços Lycan chegam e começam a atirar em David, que tenta evitar os tiros. David eventualmente os derrota com sua arma e lâminas. Enquanto o Dr. Lane procura por Eve, que rapidamente se esconde e lança um ataque surpresa. Ela continua a lutar contra ele e o derrota rasgando sua garganta com suas garras. Enquanto isso, Selene dentro da guarita tenta ferir o monstruoso lobisomem Quint, mas ele acaba conseguindo tirar ela de dentro do local. Selene ferida se esconde em um pequeno canto, dificultando para Quint alcançá-la. Frustrado, o lobisomem volta à sua forma humana para se encaixar no espaço e capturar Selene. Inesperadamente, Selene o ataca, mergulhando a mão em seu estômago. Ele sorri para ela, dizendo que se cura rapidamente. No entanto, a vampira diz que está contando com sua capacidade de cura rápida, então joga o pino da granada nele. Percebendo que ela deixou o explosivo dentro de seu corpo, Quint tenta abrir à força seu estômago já curado, mas é tarde demais. A explosão da granada em seu interior o destrói completamente. Depois de derrotarem seus oponentes, Selene e Eve se abraçam. Ouvindo toda a comoção do lado de fora, Sebastian diz a elas para partirem enquanto ele distrai a polícia. Selene agradece ao detetive por sua ajuda e volta para dentro do prédio. Retornando ao local onde encontrou a câmara de Michael, ela vê que está vazia. De repente, Eve tem uma visão de outra pessoa. Uma visão do topo do prédio. Elas imediatamente se dirigem para o local, mas não encontram ninguém lá. Sabendo que tanto humanos quanto Lycans estarão procurando por Michael, Selene promete encontrá-lo primeiro. Juntos, Juntos. Juntos. Transcrição e Legendas Pedro Negri